Para as quintas de leitura, resolvi-vos trazer Fernando Pessoa. E o poema de Fernando Pessoa é o poema do menino Jesus. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer a terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para ajeitar fora. E a rir, de modo a ouvir-se de longe. Deus tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo com as flores e as árvores e as pedras. No céu tinha que estar sempre sério. E de vez em quando se tornar um homem. E subir para a cruz. E estar sempre a morrer com uma coroa toda roda de espinhos. E os pés espetados por um prego com cabeça. E até com um trapa roda da cintura, como os pretos das ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe. Como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo. Porque nem era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nasceram da mãe. E que nunca tiveram pai para amar com respeito. Pregasse a bondade e a justiça. Um dia, que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar. Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e que serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e deixou no primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz com o braço direito. Chapinha nas poças de água. Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros. Rouba a fruta dos palmares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas com as bisas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que é um velho estúpido e doente e sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo? Coça-se com o bico e empolera-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a igreja católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, já cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços. E eu levo o alcoólo para casa. Ele mora comigo, na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. É por isso que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança, tão humana que é divina, é esta a minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta, sempre. E que o mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova, que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido atento, alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca, nunca pensamos um no outro. mas vivemos juntos e dois, com o acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um grande perigo para ela, deixá-la cair. Depois, eu conto de histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. rei dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os valos e a fazer doer aos olhos dos muros caiados. Depois, ele adormece e eu deito, levo ao colo para dentro de casa e deito, despindo lentamente. É como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança ou mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filóvolos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Obrigado. Alberto Caeiro. Obrigado. Até a próxima quinta. Tchau.